Fala seus malacabado bão! Novidade na motu.com.br Bajad é sócia da cadena, isso não é novidade, fi? Ah, é novidade, fi! Mas calma que tem mais. O que muda no Brasil com a chegada da marca indiana? Ah, matéria do motu.com.br, você sabe que eu fico chupiando as matérias. Mas antes, deixa eu pedir aquela coisa chata, tá? Deixa o joinha, se inscreve se você gostar, blá, blá, blá. E principalmente, se você gosta, já é inscrito aqui, pô, me ajuda, vai lá, ó. Seja membro ou apoiador deste, que é o pior canal no YouTube. Vai lá no apoia.se, barra, chico, se é público e me ajuda, tá bom? Olha só, matéria do motu.com.br, matéria dele, o homem mais lindo do motu. Rafael Mioto, um beijo, Miotão, seu lindo, olha, direto de Chacan, Índia, do motu, em Chacan. Rapaz, você tá tirando muita onda, hein, Miotão? Ô, fi, você tá tirando muita onda, fi. Um beijo, Miotão, seu lindo, do motu, em Chacan, Índia, olha, rapaz. Vamos lá, Bajad é sócia da KTM, o que muda no Brasil com a chegada da marca indiana. Detentora de 49,9% da marca austríaca, a Bajad está próxima a iniciar sua operação no país, Brasil, no caso. Saiba como essa parceria pode influenciar no mercado brasileiro. Isso é muito bom, é muito bom. Vamos entender a visão do motu, né, do nosso Miotão, sobre essa provável parceria ou não. Tô reagindo aqui, não li a matéria, mas vocês sabem o meu ponto. Quero saber o que o motu pensa e também depois, ou agora mesmo, já deixa aqui o seu comentário. É muito importante que eu, não somente eu, mas todos os inscritos, leiam os comentários da galera, porque eu tenho uma audiência muito qualificada, então vocês são muito qualificados. Eu quero saber aqui nos comentários o que vocês pensam dessa parceria. Será que vai dar certo o Bajad trazendo as KTM pra cá? Gente, a gente sabe que a KTM tem cada moto cabriocrática, né, mediovagem, né, inoxidável. E, infelizmente, essas motos não emplacaram aqui. E a gente sabe que com o potencial da Bajad pode ser que isso aconteça. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Mas vamos lá, vamos continuar a matéria do Miotão aqui. Matéria de 21 de julho de 2022, hoje. Eu estou gravando de madrugada, tá? Já são 22. Vamos lá. A Bajad está prestes a iniciar as vendas de suas motos de baixa cilindrada no Brasil. Figurando sempre na lista das maiores fabricantes de motos do mundo, a empresa também é sócia da KTM. Com a participação de 49,9% da PTW Holding AG, detentor das marcas KTM, Husqvarna e GasGas, a gigante indiana também é responsável por fabricar diversas motos das luxuosas marcas europeias, incluindo modelos como KTM 390 Adventure e Husqvarna Svartpilen 401. Maravilhosa essa moto, meu Deus. Vamos lá. Bajad e KTM no Brasil. Olha o Miotão aí, ó. Mas o que isso muda no Brasil? Recentemente o Motu esteve na Índia visitando as instalações da Bajad. Inclusive vimos de perto os modelos KTM e Husqvarna saindo das linhas de montagem da fabricante indiana em Chacan. Veja vídeo com motos Bajad que podem vir ao Brasil. Tá aqui o Miotão. Gente, assistam. Vão lá no motu.com.br. Assistam e também tem o canal aqui no YouTube, Motu, o canal da Motu aqui. Por favor, vão lá, se inscrevam no canal, acompanhem o canal da Motu, do meu amigo Mioto, da galera da Motu, que sempre está fazendo cobertura excepcional. Não é à toa que eu estou sempre buscando informação no motu.com.br porque eu confio nos caras. Tá aqui o Miotão. Vão lá, depois assistir a matéria completa no Motu aqui no YouTube, tá? E vão lá também no site motu.com.br. Continuando a matéria aqui. Durante a apresentação dos planos da Bajad para o Brasil, o diretor executivo da marca, Rakesh Sharma, nos deu algumas informações sobre como essa relação KTM-Bajad pode influenciar as operações da Austríaca no Brasil. Gente, olha que interessante. O Miotão, nosso Miotão, ele trouxe um abre aspas aqui do diretor executivo da marca. Olha que legal, cara. Quando vai um jornalista, um cara que tem competência e que sabe o que está fazendo, quando ele vai para o lugar, que ele tem que ir mesmo. Por isso que a gente tem que dar valor aos jornalistas. Deixa eu voltar para cá. Câmera em mim. Câmera em mim. A gente tem que dar muito valor aos jornalistas, galera. Muito valor mesmo. Nós, produtores de conteúdo, tem muito produtor e produtora que não dá o valor devido aos jornalistas. Nem a menção devida. Nem fazem menção devida. Mas eu queria muito que vocês, público, valorizassem esse profissional, que são os jornalistas automotivos. Sem esses caras, a gente que está aqui palpitando, analisando, fazendo a crítica, a gente não tem algumas informações importantes e até mesmo acesso. Porque eu não fui para a Índia. Eu não vou ter nunca uma aspas dessa que o Miotão está trazendo. Assim como outros jornalistas que têm essa visão de buscar informação com quem vai dar a informação correta. Então, valorizem um veículo de informação como o Motul e como outros. Valorizem o nome do jornalista. Façam questão do que eu faço aqui sempre. Toda vez que eu venho fazer matéria aqui, vai lá, lê aqui, vê a foto, vê o nome do jornalista. Para vocês entenderem quem é que está fazendo essa roda girar. São esses caras, velho. Peguem as matérias e vejam o nome desses caras. Porque esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles vão... Quando uma empresa convida um jornalista para ir no outro país, para visitar uma fábrica, a visão do jornalista é diferente de uma pessoa que está lá simplesmente para ficar tirando foto, para fazer qualquer outra bosta. Entendeu? Não. O jornalista, ele está lá para trabalhar, para ter a notícia. E a notícia apurada. Com quem vai fornecer a notícia correta. Então, vamos valorizar esses caras. Tá bom? E fica aqui o meu beijo a todos os jornalistas automotivos. Os que gostam de mim e os que não gostam. Tá bom? E aqui abre aspas que o Miotão pegou, que tirou do diretor executivo da marca, da própria Bajat. Abre aspas. A KTM pode fazer muito melhor no Brasil. Não há dúvida sobre isso. Nós certamente vamos conversar com eles. Mas as decisões são tomadas separadamente. KTM decide por conta e nós também. Afirmou Sharma, Rakesh Sharma. Fecha aspas, né? Muito legal. Olha só, o cara tirou o corpo de... Tirou o corpo lá. Mas vamos continuar aqui. Essas são as motos da KTM na fábrica da Bajat. Nem Chakam, na Índia. Foto do Miotão. Viu, galera? Aí, ó. A diferença, velho. Quando a gente tem o profissional fazendo o que ele sabe fazer mesmo. O que ele realmente foi capacitado pra fazer, né? Tá aí, ó. Imagem do próprio Rafael Mioto. Continuando. Atualmente, a KTM tem sua representante comercial no Brasil, a Factory Powersports. No passado, esse já foi papel da Dafra, que segue agora apenas responsável pela montagem de modelos da empresa no país. E também fará para a Bajat. Abre aspas. Se a KTM entender que, de alguma forma, a gente pode colaborar para que a parceria lá também fortaleça as duas marcas, vamos fazer. Mas ainda somos muito iniciantes no Brasil. Não temos a pretensão de ensinar quem está lá há bastante tempo. Disse Sharma. Na sua sapiência, né? Achei legal a resposta dele. Com foco atual em modelos off-road, os emplacamentos da KTM no Brasil não são altos. Nos seis primeiros meses de 2022, a empresa austríaca teve 63 motos registradas. Somente. E vamos continuar aqui. Olha a matéria do Miotão aqui. Ô, Miotão, eu gosto disso, velho. Matéria massa. Gente, adorei essa matéria. Vamos lá. Parabéns, Miotão. Eu gosto assim, cara. O cara foi para lá, para a Índia, arrancou comentário do diretor executivo. Pô, isso é muito bom. Vamos continuar. Bases de motos compartilhadas. Olha só, Miotão Brocô. Os indianos não escondem que, no futuro, pretendem ter uma fábrica própria no Brasil. Uma decisão que será tomada à medida que semanas por... À medida que há semanas... Ixi, alguma coisa aqui que deu errado aqui no texto. Mas, enfim. À medida que os modelos da marca... Enfim. À medida que vão aparecendo os modelos da marca. Foi o que eu entendi. Desse modo, seria algo esperado que a Bajad ficasse responsável também por montar as motos KTM. Se isso se tornar uma realidade. Eu não sei se fui eu que buguei aqui. Meu cérebro bugou, congelou. Então, enfim. Vamos continuar. Modelos das marcas têm base compartilhada, como as KTM 390 Duke ou Adventure e a Bajad Dominar 400. Eu vou fazer uma pequena observação sobre isso, tá? Que possuem os mesmos motores, mas com algumas modificações. Pronto. Miotão falou tudo. Então, beleza. Toda a linha de baixa cilindrada da KTM, inclusive, é produzida na planta de Chacan, na Índia. Gente, eu sei que vão ter um monte de pessoas aqui, comentários. E eu sei que vocês vão falar, pô, não é a mesma coisa. O motor da Dominar é diferente da Duke, 390, da Adventure também. Sim, galera. O Miotão deixou claro aqui. A base é a mesma base compartilhada, mas com algumas modificações. E é isso mesmo, galera. A base do motor é a mesma. Mas os detalhes é que fazem a diferença. Então, sim, a base é a mesma. Então, eu sei que vai ter gente falando, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque tem detalhes no motor da Dominar que são diferentes do KTM 390, da Duke 390. Mas a base é a mesma. Base compartilhada. Então, está corretíssimo aqui o Miotão. É porque ele não vai entrar em minúcias, tá, gente? Mas a gente sabe que existem diferenças específicas para cada motor. Mas a base é a mesma. Está aqui, Dominar 400. Imagem do Miotão. Está aí. O Miotão foi lá. Estava lá em Chacan, na Índia. Lá na fábrica da Abadjad. E está aqui. O Miotão brocou, meu amigo. Putz, que legal, velho. Parabéns, Rafael Mioto. Sou seu fã. Sou seu fã, velho. E está aí, gente. Eu quero disseminar para vocês, meu público, meus inscritos, que tenham respeito absoluto por esses profissionais. Esses caras que, quando a gente precisa de uma informação apurada, não estou desqualificando os meus colegas de plataforma, produtores de conteúdo, de forma alguma. Eu sei que alguns são profissionais também de jornalismo. Outros profissionais da comunicação, como eu sou também. Outros não são formados, não têm essa formação, mas são tão bons quanto os profissionais da área, porque têm a comunicação como dom e prezam a informação apurada. É esse o detalhe. O profissional, o jornalista, ele preza pela informação apurada. E a visão do jornalista é de ter o apuro da informação, ter o detalhe, buscar a informação com quem realmente vai dar essa informação e de forma imparcial. Claro que a imparcialidade 100% não existe, mas parabéns a todos os jornalistas. Acho que eu já fiz uma entrevista com o Miotão para ele contar um pouco da história dele. Foi uma homenagem aos jornalistas através do Mioto. Já trouxe alguns jornalistas para cá. O Luchy Ryder, o Tiago Moreno. Quero trazer mais jornalistas. E meu respeito a vocês todos, tá? Sempre meu respeito. E vocês que estão aí assistindo esse vídeo, sempre que vocês abrirem uma matéria sobre carro, sobre moto, sobre política, sobre qualquer coisa, tá aqui. Procura o nome do jornalista ou da jornalista que fez a matéria. Esses caras, eles trabalham certo, tá bom? Beijo para vocês, beijo Miotão. Obrigado, pessoal da Motu. E tá aí, ó. Mas deixa eu só dar minha opinião agora, minha opinião palpiteira, para fechar, porque eu fiquei tão feliz com essa matéria. Miotão brocou, fiquei feliz aço. Matéria excelente. Mas é o seguinte, eu acho que a Abadjad vai sim. Depois que eu li isso, eu gostei. Eu não tinha uma noção do que a Abadjad pensava. Mas, ó, só pelas entrelinhas aí, só pelo que o próprio diretor executivo, o Sharma, ele citou aqui. Olha que legal as aspas que o Miotão arrancou do cara. Agora, se a KTM entender que, de alguma forma, a gente pode colaborar para que a parceria lá também fortaleça as duas marcas, vamos fazer. Mas ainda somos muito iniciantes no Brasil. Aí vem a questão da, olha, calma, a gente tá na humildade. Não temos pretensão de ensinar quem está lá bastante tempo. Então, assim, aí os caras vêm devagar para fazer aquela política. Mas, sim, eles são donos, tá? Eles podem simplesmente falar, é o que a gente quer. Mas, qual é o grande ponto, gente? Agora falando a real. A Abadjad, ela vai montar uma fábrica aqui. Mas, só que eles estão botando a água, o pezinho na água, para ver se tá quente. Eles querem entender como é que é o mercado brasileiro. Eles não vão chegar chutando porta, tá? Não vão. Não vão chegar chutando a porta, dizendo, é isso mesmo, é nós, vamos lá e vamos nessa. Não, eles vão começar com a operação tímida, sendo montada pela DAFRA, como fez a BMW. Hoje a BMW produz suas motos aqui, né? Mas eles vão chegar de forma tímida, como fez a Harley também. A Harley chegou tímido, tá aí, Harley. E a Abadjad não vai ser diferente. Então, eles vão chegar devagarzinho, eles vão, eles entendem que o mercado deles aqui é de baixa cilindrada. E eles vão chegar para entender como é que é o mercado. Eu acho que é, é o normal, todo mundo faz assim quando inicia um projeto que tem pretensões aí de crescimento. Eu acredito que a Abadjad, sim, vai entrar como um player forte, mas não agora. E eu já tinha dito para vocês, acredito que nos próximos 24 meses teremos aí a KTM sendo vendida nas lojas Abadjad no Brasil. Eu aposto nisso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.